Um dos pontos mais importantes dessa OTC Brasil 2015 será o encontro de líderes das entidades científicas globais e brasileiras durante o OTC. Neste encontro de líderes serão compartilhadas diferentes visões de como atuar de maneira integrada e multidisciplinar no benefício da indústria do petróleo. Importantes presidentes de entidades como a SP, SEG e o IBP estarão presentes. Além disso, teremos uma palestra muito importante da gerente executiva do Projeto LIBRE. Não perca OTC Brasil!